Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma receita, e qual é mãe? Hoje a gente vai fazer um panetone trufado, fácil e econômico. E é isso aí pessoal, vamos aos ingredientes. Para essa receita a gente vai estar utilizando uma caixinha de leite condensado, um panetone de 500 gramas, uma caixinha de creme de leite, três colheres de sopa de leite em pó e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Eu vou estar fazendo um brigadeiro branco para estar fazendo nosso recheio, se você quiser você pode estar fazendo brigadeiro, é só substituir por três colheres de achocolatado. Vamos lá! Uma panela, vamos misturar a margarina, o leite condensado, vamos misturar em fogo médio pessoal, e o leite em pó. Por enquanto esses três ingredientes. O creme de leite eu vou acrescentar por último, quando o nosso recheio estiver pronto. E vamos mexer até atingir o ponto de brigadeiro mole. Ficou pronto o nosso brigadeiro, agora vou transferir por uma tigela. Agora misture o creme de leite. Eu gosto de misturar o creme de leite por último pessoal, porque senão ele fica muito consistente. Aí misturando por último, fica melhor para a gente facilitar na hora de estar recheando o nosso panetone. E agora é só levar na geladeira mais ou menos por uma meia horinha. Com o nosso recheio pronto, vamos cortar o nosso panetone assim, assim. Vamos tirar essa tampa de cima, com muito cuidado. E agora vamos tirar o miolo do meio. Vamos cortar em círculos, dessa maneira E essa parte que nós tiramos, nós também vamos aproveitar. E agora vamos colocar o recheio assim, dessa maneira. E vamos colocar os pedacinhos do panetone que a gente tirou, que foi aquele pedaço do meio. E mais pedaço do panetone. Em cima é só colocar um pouco do nosso recheio para que sirva de colinha para aquela, para a tampa, né? Para a tampa do panetone. E agora é só colocar, tá dando para ver filha? Tá. Agora vamos fazer a parte de cima. Eu vou colocar nosso recheio aqui também em cima. Pessoal se caso você não quiser colocar esse recheio em cima, você pode estar derretendo 100 gramas de chocolate para tá fazendo a finalização. Mas eu vou colocar recheio porque eu acho que fica bonito, fica gostoso e sai ainda mais barato. Coloquei o recheio por cima, pessoal. E ainda sobrou essa quantidade. Dependendo o tanto que você colocar no panetone, essa quantidade dá para rechear dois. Dois panetones. E agora eu vou finalizar aqui para vocês com alguns confetes que eu comprei, tá? A finalização é que você pode usar a sua criatividade. Eu já mostro para vocês como que ficou. Olha que maravilha, pessoal. Eu finalizei ele com um sonho de valsa e isso aqui, pessoal. Comprei um saquinho desse aqui e coloquei. Mas aí você pode colocar o que você quiser. Morango, granulado colorido, vai de acordo com a sua criatividade. E agora vem a melhor parte. Eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Olha lá, vamos lá. Olha como ficou por dentro, pessoal. Olha isso, que lindo. Mostra aqui, pessoal. Mostra aqui, filha. Vem aqui dentro para o pessoal ver. Olha, pessoal. Uma maravilha. Além de ficar muito lindo, fica uma delícia. E o detalhe também, né, pessoal? Bem econômico. Muito bom. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e até o vídeo. Beijo! Beijos!